Fala rapaziada, de volta ao nosso Instagram. Jogou aonde jogador? Aqui recebendo hoje aqui, Carol, um dos organizadores do campeonato de condomínios, galera. Nem eu sabia que tinha esse campeonato aqui em São Luís, né? Mas muito bom saber que tá tendo esse campeonato. Já é o terceiro campeonato, rapaziada, né? E eu queria saber, Carol, terceiro campeonato de condomínio aqui na ilha de São Luís, né? Tô vendo aqui que é muito movimentado, rapaziada, muito movimentado esse campeonato. Queria saber de você, como é que começou essa história desse campeonato de condomínio? Ah, bom dia. A gente tá na terceira edição. A primeira edição foi na pandemia, com cinco times. Alguns amigos chamaram, foram fazer um campeonato. Tinha campeonato de advogado, campeonato de contador. Aí surgiu uma ideia na mesa, diz assim, por que não tem de condomínio? Tanto de condomínio que tem. Aí a gente resolveu fazer, fez primeiro com cinco times em 2021. Aí o ano passado, em 2022, ainda lá na PRF, a gente fez com 12 times. E agora a primeira vez aqui na ERCA, usando os três campos, também com 13 times. É um campeonato 30 a mais, com algumas exceções pra abaixo de 30, alguma regra, mas exceções pra 30 a mais. Certo. E aí se algum condomínio aí quiser se inscrever, né? Como é que faz? Tem a página do Instagram, lá tem o contato da página do Instagram, tem o meu contato pessoal, mesmo da organização. O cara chama lá, chama no direct, pode chamar que a gente dá todas as informações. E a premiação, Carol? A premiação esse ano, a mesma do ano, a gente seguiu a do ano passado, é em torno de 7 mil reais. Então é 3 mil pro primeiro, 1.200 pro segundo, mais troféu e medalha pra primeiro, segundo e terceiro. Então tá aí, rapaziada aí, Carol, explicando, né, como é que funciona aí o campeonato de condomínio. Carol, parabéns, como eu falei agora há pouco, não sabia, né, que tinha esse campeonato. Vim aqui na ERCA fazer uma cobertura e acabei encontrando a rapaziada aqui, alguns jogadores, né, de vaso, que jogam também aqui no condomínio. Mas tá de parabéns, boa iniciativa, Carol. E aí que seja um grande sucesso, como está sendo, né? Já é a terceira edição, não é isso? Sim, já é a terceira edição. Qual foi o campeão? Sabe o nome do campeão primeiro? Atlético Gaivota foi campeão da... o Alphaville foi campeão da primeira edição. Sim. O Atlético Gaivota, que acabou de jogar aqui, foi campeão da segunda edição. Que é até aqui do lado. Beleza, então tá aí. Sucesso aí, Carol, nessa competição, nessa organização que você está organizando. Tá de parabéns, meu irmão. Abraço e até a próxima. E curta lá nossos vídeos no Jogou Aonde, jogador, que a matéria vai estar lá. Valeu.